Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher bonita, mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade, vou te mandar um recado Tá rolando o baile, mas o 9 em 9 eu pago Piloto vai ver nossas cenas feitas no carro Mas ela vem, saco, lejando a raba na frente do seu neném Quer bota a dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem Mas ela vem, saco, lejando a raba na frente do seu neném Quer bota a dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem Foda, 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 foda que foda É o grave pra IPPS, o grave desplode seu valeu Para o mundo Foda, foda, foda que foda, 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 foda tudo em mim Estourou papai, sempre na vez repri Não sei agora dançar porra Comitiva Grave PPS, respeita o piseiro Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher bonita, mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade, vou te mandar um recado Tá rolando balidade, o 9-9 eu pago, piloto vai ver nossas cenas quentes no carro Mas ela vem sacolejando a água, não vem É o grave, é o grave que explode seu paridão Eu vou te dar meu bem, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Mas ela vem sacolejando a raba, na frente do seu neném E quer bota dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Bota, 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 bota que bota, bota, bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Foda, 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 foda aqui Foda, 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 foda tudo em mim Chama na bota papai, serviu do pizu O véi chegou É o Gravit RPPS, o Gravit explode seu paletão O véi chegou